nossa que lindo que lindo duplo tá lindo nossa gente olha que lindo que espetáculo uau faz anos que eu não vejo um arco-íris desse tamanho gente olha isso que beleza deixa eu trazer um aqui olha que lindo nossa perfeito perfeito, perfeito, perfeito não ele tá dando um duplo ali olha lá maravilhoso que coisa mais linda ele tá fortão nossa que lindo gente é a coisa mais maravilhosa que Deus já fez na vida nossa nossa olha 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 gente não dava parar de ver de tão bonito ele tá mega mega forte gente que perfeição agora já tá se desfazendo as nuvens ali já tá pegando ele ali que pena mas aqui desse lado tá muito 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 forte gente que coisa linda gente que nossa gente que coisa linda fazia muito tempo tô emocionada gente muito tempo olha aquela parte ali ele tá querendo voltar aqui em cima da nuvem olha gente no meio da nuvem gente que coisa mais perfeita ali ó o arco-íris tá se fazendo novamente gente olha que coisa mais linda e aqui um pedaço e ele fortão lá embaixo ainda gente mas é uma coisa assim sabe nossa é muito lindo muito muito ali a nuvem nossa gente nossa 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 que bonito gente essa parte aqui tá muito incrível acho que tá chovendo aqui ó ó nossa ó ó ó um pedacinho de arco-íris lá em cima aí ele voltando lá do outro lado ó ó gente que maravilhoso não tem nem compaixão não tem explicação não tem palavra é nossa nossa que coisa show meu Deus e aquela parte forte lá tá desaparecendo agora eu acho que lá tá chovendo muito parece que tá chovendo pra lá mas assim nossa é muito lindo muito olha tem um pedacinho aqui em cima e um e o final dele ali nossa da onde ele tá eu não sei onde ele tá lá embaixo lindo 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 bem gente eu termino essa gravação com esse arco-íris maravilhoso acho assim que tem mais de uns três anos que eu não vejo um arco-íris assim poderoso ele foi um pouco rápido né mas ele ainda tem um pedaço bem gente hoje é dia 21 de fevereiro de 2017 eu termino essa gravação só com duas pontinhas do arco-íris lá e outra aqui atrás do prédio deixa eu trazer aqui um pedacinho aqui e deixa eu ver esse aqui só tá bom já tá desaparecendo mas foi maravilhoso estar essa manhã com vocês tá beijos até a próxima tá gente tchau